MÚSICA MÚSICA Tentou o drible, perdeu o tempo, tem o argentino Conca, bateu pro gol, é gol! Gol do Vasco! Conca ao argentino de novo! Recebendo na... O Marcos invadiu a área, dominou, perna esquerda, tocou, olha a chance! Gol! Gol do Vasco! Conca, camisa número 8! A jogada do Leandro Amaral, ótima assistência, aos 46 minutos do segundo tempo! O argentino Conca, marcou o quarto e só faz gol bonito o Conca! Toque pro Conca! Conca parou, pensou a jogada, tocou pro Leandro, a tabelinha entre os dois, Mas o Conca vai arriscar de longe! Gol! Gol do Vasco! Conca, camisa número 8! Tabelou com o Leandro Amaral, arriscou de fora um pelo... Pelo atro, Conca, perna esquerda, bateu! Gol! Gol! Gol do Vasco! Conca, camisa número 8! O argentino na cobrança da falta, canhotinha na bola! E não deu pro goleiro Diego Cavalieri! Com um leve desvio na barreira! Tudo igual de novo em São Januário! Dois pro Vasco, dois... Leandro Amaral corre pra área! O toque do Leandro Bonfim, a bola passa na frente do Conca, entrou na área, o Conca tocou! Gol! Do Vasco! Conca! Fez a tabela, iniciou a jogada! Bola pra ele, lá vem o argentino de frente pro gol, o Martim Benítez bateu, tem desvio! Gol! É hora de Atlético e Vasco, bola lá no ataque pro Benítez, recebeu o contra de bicicleta, que golaço! Gol! Meu Deus! Gol! E aí A E E E aí 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 Obrigado.